Não esqueci, não esqueci Ela anda esquecendo direto Ela fala umas coisas, ela fala que eu sou um véi e bobo Ela fala o que, lô? Que eu sou um véi e bobo E ela é esperta Véi, acha que nem um burro estrela Você vai precisar, você vai precisar de mim Eu? Ele, hoje ele tirou um dia pra xingar Vai, vai Ele ajuda Ele tem mais que xingou Mas deixei Na hora que precisar Tudo veio à casa Olha o que eu vou lá Tudo veio à casa, avô Tudo veio à casa Pronto Ai, gente Daqui a pouco tá saindo pãozinho Eu tô falando muito bem Pãozinho Pãozinho de casa Não pode relar, mostrar pra pessoal Pode abrir Me perdoa Calma Fica brava comigo não Por que você vai encher no saco? Agora você também Ai Sobrou até pra mim agora Olha aqui, ó Olha o bolo, pessoal O bolo de fubá com goiabada Vocês nem queiram calcular A cobertura que eu não vou fazer Com goiabada cremosa Não vai ver Quem não vai ver Você que pensa Não, não vai abrir Olha lá Vai acabar com o bolo, pessoal Olha o momento Que vai acabar com o bolo O que que você vira Você da puta É que eu já tinha Ah, eu não acredito Que você vai fazer isso Com o meu bolo O cara Que eu fiz com tanto carinho, velho Quando você vai lavar o túmulo? Vão? Vai lavar o túmulo? Ei, bolo Gente, o véio Já tem até A cova no cemitério lá Dele e da véia Ó, você tá tentando fazer a A praquinha, viu? Agora você tem que adivinhar o dia Pra pular O que que é? Tá louco Para com essas conversas bestas Ele não quer fazer tudo Ele diz que ele quer fazer tudo Não deixar nada Pra dar trabalho pros outros Então precisa fazer o que? Precisa fazer a praquinha Que plaquinha? Pra pular Eu não morri ainda Ela tá Não vê a hora de pôr a plaquinha lá Você viu? Você viu, ó Não vê a hora de pôr a plaquinha Aqui mora um estúpulo O que será que é estúpulo? O que que é esse estúpulo aí, irmão? Estúpido Ah, estúpido Você falou estúpulo Estúpulo O pessoal já sabe O pessoal que vê esse vídeo Vai saber Nem eu sei O que que é, amiga? Nem eu sei Ah, tá todo mundo perdendo Não vou ver Não vou ver Não vou ver